O que é o Al-Qurão? Vivemos numa situação em que a verdade de Allah foi posta de lado e aqueles que seguem a falsidade, os apoiantes da falsidade, eles conseguem manipular a sua falsidade como se fosse a verdade. E em alguns momentos eles põem a falsidade na posição onde seria da verdade e os homens da verdade ficaram enfraquecidos como se eles fossem falsos. É importante meus queridos e amados irmãos que nós lutemos todos nós juntos a favor da verdade para que a verdade continue na sua posição. Enquanto Allah subhanahu wa ta'ala fala no sagrado Al-Qurão Diga-lhes, oh Muhammad, a verdade apareceu e a falsidade desapareceu. Enquanto continuar a verdade como verdade, então a falsidade irá desaparecer. A verdade não precisa de força, basta que ela seja seguida com verdade. Meus queridos e amados irmãos, para nós conhecermos a verdade ou os verdadeiros, precisamos de conhecer as fontes da verdade. Enquanto nós não conhecermos as fontes da verdade, iremos julgar na falsidade achando que estamos a julgar na verdade. Alguns momentos podemos desorientar os outros enquanto pretendemos orientar. Podemos mentir enquanto pretendemos falar a verdade. Por isso não conheçam os homens, porque os homens somente só são conhecidos quando seguem a verdade. Quando nós seguimos os homens sem a verdade, então seguimos até os falsos. Por quê? Onde todos não conhecem a verdade, os falsos aparecem como se fossem os verdadeiros. Quando Allah subhanahu wa ta'ala falou A falsidade sempre irá desaparecer, o que significa quando os verdadeiros tomarem a verdade e viverem a verdade. Nós que estamos na verdade, muitas das vezes não soubemos dar a vida à nossa verdade. Às vezes falamos uma coisa e não conseguimos praticar aquilo que falamos. Às vezes seguimos uma coisa e não conseguimos apresentar aos outros que nós somos os verdadeiros. Por isso que os outros dizem, como vocês são verdadeiros enquanto vocês têm este, aquele e outro defeito. Diz-se a Uza'i, o rahmahullah ta'ala, um grande imã, disse para nós todos sabermos, innahu la yazhab al-islam. Saibam vocês que o islam jamais desaparecerá, mas algo irá desaparecer. Innama yazhab ahalus sunnah. Saibam que os que seguem a sunnah da verdade irão desaparecer, porque são poucos aqueles que seguem o islam conforme a orientação de Allah e o seu rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tal como seguiram os seus companheiros, o islam irá aparecer, irá prevalecer, o islam irá manter. Mas os verdadeiros muçulmanos, esses sim, esses podem ser muito poucos e podem desaparecer. Quando o hadith do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quando ele disse, saibam que Allah não retira o conhecimento verdadeiro, tirando do mundo não, mas com a morte dos sábios verdadeiros. Quando morrem os sábios, os álimos verdadeiros, então ficam os sábios não verdadeiros, significa falsos. Quando são perguntados, então começam a emitir fatuais sem conhecimento e desviam e eles também, enquanto já estão desviados. As pessoas não conhecem quem seguir a verdade, as pessoas não conhecem quem fala a verdade. Exatamente como eles irão conhecer quem é o verdadeiro, se eles não conhecem ainda a verdade. Somente até agora só conhecem os homens. Seguimos os homens, não seguimos a verdade. Se nós somos os verdadeiros, precisamos primeiro de conhecer o quê? Precisamos de conhecer a verdade para distinguirmos os verdadeiros. Este hadith é muito importante para todos os irmãos perceberem. Este hadith consta no sunan de Imam Ibn Majah, Rahmahullah. É hadith de Sayyidina Anas Ibn Malik, Radiallahu ta'ala anhu arda. Anas Ibn Malik, aquele que era servente do mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Ele disse, Kala Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, Disse o mensageiro de Allah, Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, Inna mina nasi, nasan. Dentre as pessoas, existem homens, Mafatihun lilkhair, Que são as chaves para o bem, Magalikun lisharr. E são as chaves que fecham as portas do mal. Dentre os homens, existem aqueles que Allah lhes concedeu a chave, Na mão, Para abrirem as portas do bem, Para as pessoas, Mas as portas do mal, Eles enceram, Para que ninguém entre. Existem os que foram entregues na mão, As chaves da porta do mal. Eles enceram as portas do bem. Quando as pessoas vêm ter contigo, O que você fala? Você orienta para a verdade. Se você é aquele que é a chave do bem, A mulher que casou contigo, Se encontrou o bem em ti, Alhamdulillah. Os filhos que você nasceu, Se encontraram o bem em ti, Alhamdulillah. As pessoas que você conhece, Os seus amigos, irmãos, Se encontraram em ti, A chave ou a porta do bem, Alhamdulillah. Por isso o profeta Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Diz, Tu ba, felizardo, Manja'alallahu, Mafatihun lilkhair, Ala'ayaday. Felizardo, Aquele que Allah lhe deu as chaves do bem, Na sua mão. Então você seja a chave do bem. A chave do bem, É você seguir o bem, E orientar as pessoas para o bem. Levar as pessoas para o bem. Se você não sabe, Algo que tem a ver com o bem, Escuta o que o profeta Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam, Diz, Fawailun, Arruinado está, Manja'alallah, Aquele que Allah lhe orientou, Ou lhe concedeu, As chaves do mal, Nas suas mãos. As pessoas, Quando vêm ter consigo, Só encontram o mal. A mulher que você casou, Até hoje, Só reclama de ti. Os filhos só reclamam de ti. As pessoas só reclamam de ti. O que significa, Não existe ninguém que encontra o bem em ti. Nós, Muçulmanos, Somos a chave do bem. As nossas portas, Somente se abrem para o bem. Não abrimos as portas do mal, Para ninguém. Não seja nenhum muçulmano, Que está a seguir o Alcorão e a Sunna, A chave do mal. Falar o mal, Orientar o mal, Desviar as pessoas. O nosso objetivo é pedir a Allah, Oh Allah, Faça-me o bem. Para que as pessoas amanhã, Digam perante Allah, Oh Allah, Eu encontrei o bem, Nas mãos desse irmão. Qualquer bem. Bem mundano, Bem didino, Qualquer bem. As pessoas encontrarem assim, Então você não seja a chave do mal. Não feche as portas. Quando, Às vezes, Por causa da inveja, Você adquira as chaves do mal. Porque você não quer que o outro vá. Então você fecha a porta do bem para ele. Você não quer que o outro alcance a inveja. La haula wa la kuwa ta illa billah. Nessa situação, Foi lhe dado a chave do quê? A chave do mal na sua mão. E você irá ressuscitar no dia de Qiyama, Com a tua chave levantada perante Allah. E as pessoas todas que você desviou do caminho de Allah. Que Allah nos faça as chaves do bem, Meus queridos e amados irmãos. E que Allah nos faça aqueles que encerram todas as portas do mal. Não orientamos a ninguém para o mal, Mesmo quando nós próprios não estamos dentro do mal, Ou estamos dentro do mal. O que significa o fato de você estar no mal, Não significa que os outros também devem ir. Você continua rahmatan lillal amin. Seguidor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Uma misericordia para a humanidade. E jazáquim Allah khair. E assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.